Hora de dica quentíssima por aqui E quando a gente fala em dica quentíssima Não tem como não lembrar Do Alfredo Comércio de Carnes Gente, a Alfredo Comércio de Carnes Já está há 60, mais de 60 anos Aqui no Rio Grande do Sul Sempre atendendo os melhores bares, hotéis e restaurantes E agora atende o consumidor final E isso é maravilhoso, não é? Porque a gente tem a possibilidade De ter na nossa casa Os melhores cortes Cortes super selecionados E com preço de distribuidor Tem melhor? Não, né? A equipe é super bacana E eles também nos mandam as carnes Todas fracionadas exatamente como nós queremos E todas embaladas a vácuo Você pode ir também, além do delivery Você pode ir também na Boutique de Carnes Alfredo Que fica ali na Ramiro Barcelos Quase com a Cristóvão Colombo E lá a gente encontra tudo Dá pra escolher Dá pra escolher a carne do churrasco Do final de semana Afinal, nós gaúchos Não abrimos mão no churrasquinho E o atendimento é incrível Então garanta as suas carnes E coloque os melhores cortes na sua mesa Com Comércio de Carnes Alfredo E aí